Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalham As garças, dá bem a volta e senta na beira da praia E o cuirinho não gosta, que o botão de rosa cai Obrigado Aí quando eu vim de minha terra, despedida parentária Eu entrei no mato grosso, tem terras paraguaia Lá tinha a revolução Inventei forte batalha A sua salgade corta como um aço de navaiá O coração fica aflito, bate uma outra faia Os olhos se enchem na água E a minha vista se atrapalha A sua salgade corta como um aço de navaiá O coração fica aflito, bate uma outra faia E os olhos se enchem na água E a minha vista se atrapalha E a minha vista se atrapalha Segura a paz, cinco sistemas.